A CIDADE NO BRASIL De Piracanjuba para o Brasil E sem terra Menino Deixa eu fumar um pouco Carlos, deixa eu ver aqui um pouco Não, olha Tem água de bebê Tem água de bebê Não vai, não pode comprar Não vai, não pode tirar um pouco Não vai, não pode ir Você vai embora? Claro, eu vou ir embora Porque daqui um pouco Essa rota desce, eu tenho vontade O Drácula, o Drácula. O Drácula, o Drácula. O Drácula. O Drácula, o Drácula. O Drácula, o Drácula. O Drácula, o Drácula. O Drácula. O Drácula, o Drácula. 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 O que é que é que é que é? O peixe, não? Chuninho, mulho? Fala o peixe, não. Deixa eu ver, é você? Oh, mulho! Ah! É você mesmo. Pois vai liberar o seu cérebro. Fica com a casa da esquina, a esquina aqui, é. A gente vai rolar um 10-3 ali, ou não. Não, não, não. 2 mil nós vamos fazer outra, né, Marão? Só que o mundo vai acabar quarta, né? É, quarta-feira o mundo vai acabar. Tem 2 mil nós tá aí, que a gente vai sair de clipe. Tudo é certo. O melhor piloto do estado de Goiás. Vocês não fazem promessa, não, galera. Promessa nós não faz, nós cumprem. Ah, então tá certo. É, dois! Ó, a gente vai trabalhar na Goiás. Tem 500 reais a hoje. Tem 500 reais a hoje. Tem 500 reais pra pagar, né? Urso! Filmo Cisco, Filmo os dois ali brincando com sorvetinho. Ô, Radu, manda um toque aí pra nós! É o passando também. Ô, Bia! Tchau, hein, bacana! Tchau! Tchau! Tchau, Bia! Tchau! Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?